Fala galera, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um bloco de processo civil comigo, professor João Liberato Filho, jogando aí já na telinha o nosso slide inicial, processo civil, para quem quiser me seguir, tirar dúvidas, manter contato comigo, tá aqui o meu Instagram, arroba jliberatoprocivil, fiquem absolutamente à vontade, nós temos que manter aqui esse vínculo e vocês não podem ficar com dúvidas, ok? Vamos lá, dando sequência aqui ao nosso grande, a nossa grande emenda, o nosso grande blocão sobre processo civil, hoje nós temos o tema da ação para trabalhar. Da ação, na verdade, significa que nós trabalharemos, meus caros, a teoria da ação, que é um tema essencial em processo, é um tema bastante caro, um tema que eu particularmente gosto bastante de trabalhar e eu recomendo que vocês tenham um pouco de atenção, porque a doutrina, ela geralmente aborda esse tema sob uma perspectiva muito pessoal. Então, nós temos muitas correntes sobre os mais variados temas em termos de teoria da ação. Tomem cuidado, eu vou tentar passar para vocês aqui um caldo de consenso sobre o tema, mas é óbvio que a gente não tem nenhuma intenção de esgotar todas as correntes doutrinárias e todas as linhas de pensamento, apenas passando aqui o que me parece ser o esqueleto do conteúdo, tá? Para concursos mais aprofundados, com emenda mais complexa em termos de processo, aí é claro que vocês vão ter que selecionar uma, duas, três doutrinas mais densas para aprofundarem quanto aos temas abordados aqui. Vamos lá. Direito de ação. O direito de ação pode ser conceituado, meus caros e minhas amigas, como o direito público, subjetivo e abstrato de provocar a tutela jurisdicional. Direito público, subjetivo e abstrato de provocar a tutela jurisdicional. Essa é a lição clássica. Por que direito público, subjetivo e abstrato? Por que o direito de ação é um direito público, subjetivo e abstrato? Primeiro, é um direito público porque ele remete ao Estado, né? Nós ainda vivemos num sistema em que a resolução de conflitos, em grande parte, é monopolizada pelo Estado. A resolução dos conflitos sociais do cotidiano, em grande medida, é monopólio do Estado, haja vista que nós não podemos nos valer da autotutela, como nós já vimos em blocos anteriores. Então, ao Estado é dado o direito, ao Estado é dada a função de resolver os conflitos, né? E qualquer mecanismo, em sua grande maioria, qualquer mecanismo de resolução de conflitos, passa pelo Estado, passa pela delegação do Estado. Então, esse direito subjetivo, ele é exercido perante o Estado, tá? Necessariamente via de regra, através do direito de ação. Por isso, se diz que é um direito público. Subjetivo, meus caros, porque é uma faculdade. é facultativo. Vocês não são obrigados a estar em juízo. É claro que se vocês não quiserem estar em juízo, quando dá resolução de um conflito, vocês também não vão poder se valer da força, da autotutela, e vocês vão optar por não resolver aquele conflito, tá? Em grande parte das circunstâncias. Mas ninguém é obrigado a propor uma ação contra outra pessoa. Ninguém é obrigado a juizar uma ação. Ninguém é obrigado a se valer do poder judiciário. Você pode simplesmente optar por não resolver aquele conflito ou ceder, né? O que você entende que seria o seu direito. Então, aquele que teve o seu direito violado pode ou não ingressar com a ação perante o poder judiciário. O exercício do direito de ação, ele é subjetivo, ele é facultativo, ele é de livre escolha daquele que se entende como titular de direitos. Tudo bem? E, por fim, esse direito de ação, ele é abstrato. Por que ele é abstrato, João? Porque não há garantia de resultado. O exercício do direito não está condicionado ao resultado. Se assim fosse, toda a ação só existiria se ela fosse exitosa. E nós sabemos que a ação, antes do resultado, ela já existe, né? A gente não pode condicionar a existência de um direito à efetivação desse direito. Eu posso ter a declaração e não conseguir efetivar. Eu posso estar certo, ter a declaração do poder judiciário por meio de uma decisão judicial e não conseguir tomar, por exemplo, patrimônio da parte contrária. Então, na lição doutrinária, o exercício do direito de ação não está condicionado à existência do direito material a que se alega possuir. mesmo que o juiz diga que a pessoa não está correta, isso não faz com que o direito de ação deixe de ser exercido. Então, uma coisa é você ter uma pretensão, você achar que tem um direito material, outra coisa é o direito de ação, tá? Não há garantia de resultado positivo. Não há garantia de resultado positivo. Por isso, o direito é abstrato. É o direito de ação, prestem muita atenção agora nessa construção, mais o direito material, digamos. São duas coisas distintas. Lembrem-se daquela lógica de instrumentalidade do processo, relação de interdependência entre direito material e direito processual, instrumentalidade das formas, ok? Uma coisa é o direito de ação, uma outra coisa é o direito material vinculado. O direito de ação, portanto, ele é público, vinculado ao Estado, subjetivo, porque é uma faculdade exercer esse direito ou não, e abstrato, porque você não tem garantia de resultado. Trata-se, portanto, do direito subjetivo de pedir uma proteção, pedir uma tutela ao Estado. Vamos lá. Qual é, professor, a base normativa disso? Para que fique bem claro o nosso entendimento. Vejam, nós temos aqui um viés constitucional muito forte, porque é na Constituição que nós encontramos dois institutos que compõem fortemente a teoria da ação. Primeiro, o direito de petição e, segundo, o acesso à justiça. Sobre o acesso à justiça, a gente vai falar aqui abaixo. Mas eu queria falar agora com vocês sobre o direito de petição. Meus queridos, o direito de petição é bem simples de compreender. Não sei se vocês sabem, mas falando de uma forma bem didática, bem tranquila, bem simples, o direito de petição é direito de requerer algo perante o Estado. É o chamado direito de requerimento, direito de petição, direito de pedir algo. Não sei se vocês sabem, mas vocês podem ir a repartições e formular requerimentos de acesso à informação, a documentos, postular alguma coisa, não somente perante o Poder Judiciário. Perante o Poder Judiciário, isso é exercido em face do Poder Judiciário, exigindo alguma coisa, seja do Poder Público ou seja de outro particular. Então, perante o Poder Judiciário, isso geralmente se exerce por meio de uma queixa ou por meio de uma petição inicial. Mas isso é fruto de um direito anterior, que é o direito de petição, o direito mais simples de todos, o direito de requerer alguma coisa de alguém, no caso, em face do Estado. E a Constituição nos assegura esse direito de requerer alguma coisa, de uma forma bem direta. Quando a gente pega isso e conduz ao Poder Judiciário, eu tenho o direito, já que o Poder Judiciário monopoliza a jurisdição, eu tenho o direito de requerer aquilo que eu entendo ser meu direito ao Estado. E que o Estado declare esse direito perante o próprio Estado ou em face de terceiros particulares. Então, quando a gente junta o direito de petição com o acesso à justiça, que é uma compreensão mais ampla, nós temos uma boa definição do que é o direito de ação. O nosso sistema compreende o direito de acesso à justiça como a conjugação de uma porta de entrada e uma porta de saída. A porta de entrada do Poder Judiciário seria o exercício do direito de petição, requerer alguma coisa. Eu tenho o direito, como cidadão, de requerer alguma coisa em face de outro. Então, essa seria a porta de entrada. Vou colocar aqui em cima, entrada. Já a porta de saída, saída, seria a entrega do direito, a entrega de uma resposta, a entrega da tutela jurisdicional almejada do bem da vida, à luz de um caminho que segue o devido processo legal. Devido processo legal. Ou seja, à luz de um processo que respeitou e respeita direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, contraditório, ampla defesa, igualdade, efetividade, eficácia. Todos os direitos e garantias que compõem o conteúdo do devido processo legal. Eu só tenho uma boa porta de saída se, após ingressar no Poder Judiciário pela porta de entrada, eu tiver um processo que respeita todas as minhas prerrogativas como cidadão, como parte, como sujeito de direitos, como sujeito processual. Para que eu tenha o direito de acesso à justiça respeitado, eu preciso ter uma porta de entrada que seja boa, acessível, e eu preciso ter uma porta de saída que seja entregue de uma tutela jurisdicional justa, efetiva, devida. Isso passa por um procedimento pré-estabelecido, lógico, bem feito, respeitado, com todos os direitos, garantias, zonos, sujeições, obrigações, deveres, respeitados. Ok? Então, numa primeira perspectiva, o direito de ação é o respeito a esse sistema aqui. É direito público subjetivo e abstrato de provocar tutela jurisdicional perante o Estado, sabendo-se que esse direito de ação tem um viés constitucional muito forte, porque é o exercício do direito de petição, mais a garantia do acesso à justiça. Beleza? Tranquilo, bem simples, né? Então, vamos lá. Tomar uma aguinha. E vamos tentar avançar no direito de ação. Vamos lá. O direito de ação no nosso sistema predomina como o direito de ação concretamente considerado. O que é que acontece? Para que a gente possa exercer o direito de ação, nós temos que nos submeter, nós temos que nos atentar para uma série de questões, pressupostos, requisitos, condicionantes, que são obstáculos formais ao exercício do direito de ação. Porque o direito de ação, ele não é exercido no nosso sistema brasileiro de qualquer jeito, a qualquer tempo, tá? O direito de ação, ele se submete a uma série de formalidades para que o Estado tenha a certeza de que você tem um direito e que ele pode ser exercido. Ainda assim, nós temos uma infinidade de demandas. Segundo o relatório Justiça em Números, mais atual do CNJ, nós temos aproximadamente 80 milhões de processos judiciais no Brasil. Desses, grande parte, não a maioria, mas grande parte, são ações do próprio Estado, por exemplo, as execuções fiscais. Mas isso é não tão relevante. O que eu preciso debater com vocês aqui é o seguinte. Faz sentido que o exercício do direito de ação não seja incondicionado. A contrário do censo, faz sentido que o sistema estabeleça algumas condicionantes para o exercício do direito de ação. Não seria desejável, e não é desejável, que o exercício do direito de ação se dê de qualquer forma a qualquer tempo. Tá bom? Vamos lá. Então, o direito de ação concretamente considerado, ele se apresenta, se materializa, a partir desses três eixos que nós vamos conversar aqui agora. Primeiro, as partes. Segundo, os pedidos. Terceiro, a causa de pedir. Essa perspectiva inicial, tá? Os primeiros termos utilizados aqui em A, B e C, isso aqui é o que compõe, meus caros, olha como eu estou tentando fazer uma letra mais bonita, a relação processual. E vocês sabem que uma relação processual, ela deriva, na grande maioria das vezes, de uma relação material anterior. Um fato da vida, uma relação da dinâmica social. Então, a relação material, ela é a anterior. E ela origina, ou você tinha, a relação processual. Dentro do processo, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Dentro do processo, nós temos partes, pedidos e causa de pedir. Partes, pedidos e causa de pedir. Na relação material, nós temos os sujeitos da relação material. Nós temos o objeto da relação material, que via de regra é controvertida. E nós temos o fato que dá origem à relação material. Então, as partes do processo, as partes da relação processual, são os sujeitos da relação material. Os pedidos da relação processual, são o objeto da relação material. E a causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos que dá origem à relação material ou que permeia a relação material. Tudo bem? Então, nós temos duas formas de dizer a mesma coisa. Quando eu estou dentro de um processo, eu falo em partes, pedidos e causa de pedir. Quando eu estou falando sobre uma relação da vida que ainda não foi processualizada, eu falo em sujeitos, objeto e fatos. Bom, coloquei como observação aqui o seguinte. Essa questão aqui que a gente está debatendo desde o início do bloco até agora, ela é tão importante, essa lógica de haver um condicionamento ao exercício de direitos, ela é tão importante que o legislador exige que a parte autora, que é quem der flagração, demonstre a presença dos elementos já na petição inicial. Então, para que o Estado possa validar a sua petição inicial, você já vai ter que demonstrar nela que é o primeiro ato do processo que você preenche todos os requisitos, todas as formalidades, todos os condicionamentos necessários ao exercício do seu direito de ação. Isso aqui é tão importante, meus caros, que o primeiro ato do processo já tem que ser um ato que demonstra que o seu pedido está revestido de formalidades. E aí eu chamo a atenção de vocês para a importância dos advogados, para a importância daqueles que representarão vocês em juízo. porque o primeiro filtro jurídico da causa é feito pelo advogado. As partes, em sua grande maioria, que compõem demandas no poder judiciário são leigas em direito. São pessoas que têm baixo conhecimento acerca de direitos do sistema jurídico. Então, quem tem que traçar as primeiras linhas de legalidade, as primeiras linhas de formalidade, quem tem que entregar para o poder judiciário algo que seja palatável, regular, é o advogado, é aquele que vai postular. E isso é muito relevante. Ok? Vamos avançar, então? Pois bem, quais são os elementos da ação, então, professor? Aqui ainda falando sobre direito, elemento de ação. E ainda falando, óbvio, totalmente dentro da teoria da ação. Quais são os elementos da ação? Partes, pedidos e causa de pedir. Esses elementos compõem a identidade das ações. mais do que, voltando um slide aqui, mais do que significar que a gente cumpriu a regularidade formal, que a gente superou os obstáculos, que formalmente a gente pode requerer alguma coisa perante o Estado, mais do que isso até, a identidade das ações, o RG, o documento de identificação de uma ação, se dá pelo bom enquadramento de quem são as partes, pedido e causa de pedir. E isso é relevante, meus caros, para fins de determinação da competência, porque se nós tivermos partes qualificadas, nós podemos falar em prerrogativa de foro e demandas originárias de tribunal, por exemplo. isso é importante também para a delimitação do valor da causa, isso é importante para a questão de honorários advocatícios, isso é importante para fins de conexão, para fins de litispendência, para evitar duas ações idênticas no sistema, para fins de continência, para fins de juiz natural, para fins de delimitação da LIDE. Então, vejam vocês que a identidade das ações, o registro geral das ações, o conjunto de características que identificam o processo é muito relevante, é um dos temas mais importantes do processo, do direito processual. Por isso que nós temos que nos ater muito a esses temas. Deixa eu mudar a cor da letra, vou colocar um azul aqui, para que nós possamos começar a conversar sobre esses elementos propriamente ditos. Primeiro, meus caros, vamos falar aqui sobre partes, tá? Vamos lá? Quem são as partes do processo? Vou voltar aqui, os sujeitos da relação material controvertida. Os sujeitos da relação material controvertida é o seguinte, imagina que eu e Maria somos parceiros comerciais. em uma determinada demanda que surgiu, eu pedi para Maria prestar um serviço e paguei a ela pela prestação desse serviço, a pintura de uma parede. Vamos exemplificar uma coisa bem banal aqui, tá bom? João, portanto, contrata a Maria para pintar uma parede e a remunera por isso. Maria, que tem uma obrigação contratual, não cumpre essa obrigação, não pinta a parede no prazo que foi ajustado entre nós. O que é que eu vou fazer? eu vou cobrar de Maria extra judicialmente, ligo, mando uma mensagem, falo Maria, você não veio aqui cumprir a sua parte o serviço, você vai cumprir ou você vai devolver meu dinheiro? E Maria simplesmente se mantém inerte. Passa um bom tempo, cobrei diversas vezes, Maria simplesmente não responde, não aparece para pintar a parede, ou seja, para cumprir a obrigação, para prestar o serviço que foi contratado. Qual é a minha alternativa, já que eu não posso me valer da força para recuperar o dinheiro, por exemplo, para obrigar Maria a pintar a parede? Eu tenho que procurar o poder judiciário. Quem vão ser as partes do processo? Autor e réu. João e Maria. O autor vai ser João, que é quem leva a pretensão ao poder judiciário, e Maria vai ser a parte ré, porque é contra quem está sendo proposta a ação. As partes do processo se dividem, grosso modo, em autor e réu. O autor é aquele que requer algo contra o réu, e o réu é aquele contra quem se pede alguma coisa. O autor é quem propõe a demanda, propõe, e o réu é quem responde a demanda. O autor é a parte ativa e o réu é a parte passiva da relação processual. Então, os sujeitos da relação material, João e Maria, se transformam quando dentro do processo em autor e réu. Autor João ré Maria. João está requerendo algo em face de Maria em juízo, e Maria, como ré, está sendo requerida, e, portanto, tem que apresentar a resposta dela, respeitado aqui o contraditório. Ok? Aqueles que são partes no processo são identificados assim porque agem com parcialidade. parcialidade. Isso é muito importante. Aqueles que agem de forma parcial são aqueles que defendem uma bandeira no processo, ou seja, não têm dever de imparcialidade. Podem agir parcialmente. Quem é que age de forma parcial? É aquele que tem interesse na causa, é aquele que defende o interesse na causa. As partes do processo agem com parcialidade. Geralmente, as partes do processo são autor e réu, sendo que nós podemos ter pluralidade de sujeitos. Então, nós podemos ter, por exemplo, mais de um autor e mais de um réu. Então, seriam partes autoras e partes réus, autores e réus. Tá bom? Tudo bem até aí, galera? Bem simples. vamos avançar. Deixa eu passar um traço aqui para ficar relativamente organizado. Passamos, então, ao segundo elemento da ação, a segunda característica que identifica um processo, que é o pedido. O pedido, meus caros, é, vamos voltar um slide, olha só, o objeto da relação material controvertida. que é o que eu quero, o bem da vida que me atrai, a necessidade que eu quero suprir. Então, o pedido é o que eu quero é, em suma, o mérito da ação. para a doutrina, e eu vou ler aqui, trata-se da solicitação de uma providência jurisdicional sobre dado bem da vida. Trata-se da solicitação de uma providência jurisdicional sobre dado bem da vida. na minha relação com Maria, no exemplo que nós estamos trabalhando, qual seria o objeto do processo? Provavelmente seria a restituição do valor pago, porque provavelmente João não desejaria mais que Maria fizesse esse serviço. Obrigada, né? Porque provavelmente o serviço não ficaria bem feito. Então, o que João quer, já que ele já pagou a Maria, é a restituição do valor. eu vou colocar aqui no nosso exemplo restituição do valor. Esse pedido, meus caros, é o que a gente efetivamente na petição inicial coloca como um tópico dos pedidos, que fica mais ou menos assim. Diante do exposto, requer a este juízo que a parte ré, Maria, seja condenada a restituir ao autor João o valor de X pago pelo serviço que não foi prestado, acrescido de encargos moratórios. Ponto. Esse é o meu pedido. É claro que os pedidos, quando nós formos estudar a petição inicial, eles têm um regramento um pouco mais complexo, mas para esse primeiro momento, falando em elementos da ação, o pedido é isso, é o que se requer, é o objeto da ação, é o objeto da relação material controvertida, é aquilo que uma parte deseja que a outra cumpra, ok? A pretensão resistida. O sistema divide os pedidos em mediatos, que eu vou colocar aqui bem grande, e imediatos. Está no slide aí, está na telinha. Os pedidos podem ser letra A, mediatos, e letra B, imediatos. Os pedidos mediatos, meus caros, são aqueles pedidos que são o bem da vida propriamente dito, ou seja, os pedidos materiais. O pedido mediato é aquilo que eu quero efetivamente receber do Poder Judiciário, no caso do nosso exemplo aqui, dinheiro na minha conta. Já os pedidos imediatos, são os pedidos processuais, que é o pedido que eu quero agora, é o pedido processual, é a declaração do meu direito. Então, todo pedido que eu formulo no processo, como esse que eu falei agora há pouco, diante do exposto, requer que Maria seja condenada a pagar a João x-valor, esse é o pedido que já contempla o pedido imediato, declaração, o pedido processual, bem como o mediato. O mediato, meus caros, é a consequência do imediato. Primeiro, o juiz declara, depois, a gente efetiva. A declaração, julgo procedente e a ação para condenar Maria a pagar a João cinco mil reais, é a consolidação do pedido imediato. A execução, a fase de execução depois, quando a gente efetiva essa transferência de valor, é a consolidação do pedido imediato. No próximo bloco, nós continuaremos daqui. Até lá. Bons estudos, até a próxima. ab学am. Tchau, Tchau. 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 Tchau.